O ombro chora Me conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora nesse ombro eu juro nunca vai embora Nunca vai embora Porque gosta de mim Me conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora nesse ombro eu juro nunca vai embora Nunca vai embora Porque gosta de mim Me conta sua cabecinha no meu ombro e chora Me conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora nesse ombro eu juro nunca vai embora Nunca vai embora Porque gosta de mim Nunca vai embora Porque gosta de mim O Peter Perfeito está na estrada há muito tempo Agora estão viajando para representar Brasília no Abril para o Rock Antes deles embarcarem para Recife A gente desafiou a banda para uma partida de boliche E aí, vai encarar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música estourando no Rio Como é que está? Vamos conversar com o Wagner agora Que vai contar um pouco para a gente Qual é? É, nós gravamos uma demo nova agora no Rio de Janeiro Agora sim, tipo no Carnaval, né? Junto com o Tom Capone lá Estava passando Ele falou Pô, vem para cá, chama a galera Grava uma demo Mas gravamos uma demo para já mostrar um material novo para as gravadoras, né? Que a gente estava... O que pode vir a ser o segundo CD já É, o que já pode ser o segundo CD E a partir dessa demo Os empresários da gente que moram lá levaram para a Rádio Cidade E o cara, tipo assim, gostou demais Gostou pra cacete E botou para tocar Tipo, ele pegou quatro horas da tarde o disco Seis horas já estava tocando E daí para frente veio tocando E está, assim, direto na rádio Está tocando todo dia já Está tocando para caramba Está bom demais E abriu para o rock Vocês já estiveram lá ano passado Vão esse ano de novo Em Recife Qual a expectativa? Como é que foi ano passado? Porra, ano passado foi bom para caralho, bicho Foi tipo assim Acho que foi... Se não foi o melhor Foi um dos melhores shows que a gente fez ano passado O público de lá é um público puta muito rock and roll Apesar do lugar... O lugar é muito... O lugar é aberto, né? E chove muito na época Pô, no dia que a gente tocou Tinha 3.500 pessoas debaixo de chuva Esse ano a estrutura é maior Mais bandas por noite Por dia de apresentação O que você está achando, Wagner? É, vamos esperar, né? Esse negócio de... De... Muita banda junto Todo mundo sabe que... Que não dá muito certo, né? Esses festivais que tem tipo Igual vai, sei lá, vão ser Treze bandas Mas lá tem uma vantagem Que vai ser o seguinte São dois palcos, né? Acaba de tocar Já entra o outro Acaba de tocar Vai entrando Revezando um palco para o outro Acho que isso não vai... Não vai complicar tanto Não tem aquele papo de entrar uma banda Aí prepara outra Entra outra banda Prepara outra Então vão ser dois palcos Acho que é isso que pega nos festivais E como vai ser simultâneo, né? Cada hora vai ter um show Vai ser legal Vai ser intercalado, né? Vai ser bacana, eu acho Vocês vão estar na noite Na noite mais porrada do festival Quem é que vai estar junto com vocês? Cara, vai estar Planet Ramp, Inocentes Devotes do Ódio DFL Vai estar o Detrito Aqui de Brasília Vão ter... Pô, são muitas bandas Eu só lembro dessas Economia da Brasília Abra Bra Bra Do! Tan Jahren E o contigo E o também Quintal É Padra Até a Baparia Tchau! 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 Esse é o bacto do guia do laço e do lixo! Vai se furar! Fiz um bacto, né? Fiz um bacto! Ficou doida! Passou, passou! Eu não quis fazer nenhum infertrike! Tô no melhor, galera! Jabadabadu! Jabadabadu! Tchau! Tchau! O cara tá escondendo o jogo pro final, hein? O VTV costuma ser gentil com seus convidados e por isso oferece a vitória ao VTV. Tchau! Tchau! Tchau!